Conhecimento para bem viver com o Thiago Namastê Olhei a cor Aí vou para a cabeça, porque aí o óleo já está um pouco mais frio Não começo pela cabeça, porque é o momento que eu olho, que eu acabei de tirar a terra, não sei que está mais rindo Primeiro o nó de parte, que é aquele mais lá de cima Aí depois nessa parte da coroa Onde a coroa fica Entendeu a parte da coroa, esse anel aqui Aí depois Nesse redemoinho Que é o redemoinho só de um lado, normalmente não tem os dois Aí depois Essa linha acima Da orelha Que é o marmo também A ideia do marmo é que o óleo penetra de uma forma mais Funcional no teu sistema Tem uma maior comunicação de branco Aqui nessa região bem próximo Da costeleta Quando você estiver fazendo Procura ver se tem alguma sensação de relaxamento É difícil descrever o fluxo de branco, mas de dentro de mim é como você vê assim É gostoso Eu costumo dizer assim, se você está fazendo uma coisa e sua mão parece que está gostando e o rosto da pessoa parece que está gostando Você pode estar com a mão parada aqui Que às vezes é melhor de você estar fazendo malabarismos performáticos e aquilo ali está estressando o sistema da pessoa Tá Massoterapia não é uma questão de você aprender técnica É claro que você aprender técnica em si É claro que você aprender técnica junto Mas massoterapia é mais você permitir um ambiente de um momento terapêutico E às vezes isso daqui pode ser muito mais terapêutico do que isso e aquilo e aquilo outro Você vê também uma outra forma que você tem de ver é o grau da respiração pulmonar dele Quanto mais a respiração dele A respiração está longa A respiração está suave Melhor Mais relaxada a pessoa está Respira Depois dessa olhação No cabelo Na barba e tal Como é que a pessoa é recomendável que tome banho, que lave, que tire Não tudo mas Banho morno Esfregando assim E depois secando com a toalha que fica cheia de óleo Mas a ideia do Ayurveda é que um pouco de óleo no seu cabelo Fique Se você não é uma pessoa de uma construção excessivamente cata E você consegue cobrir o teu travesseiro Para o teu travesseiro não ficar cheio de óleo A princípio isso faz muito bem para a sua saúde Certo? Então o primeiro movimento que eu costumo fazer É de novo aquele movimento Mais aranha Agora eu já estou mostrando ele de uma forma um pouco mais artística E de uma forma um pouco menos técnica Certo? Aí ó O movimento da aranha Alguma coisa já mudou para ser o suave puxãozinho Que no caso do Chiquito Esse puxãozinho eu estou fazendo muito suave Mas vocês já entenderam Uma outra parte da demonstração Que eu poderia estar puxando bem forte Principalmente quando a pessoa tem uma tensão muito grande aqui Na parte do trapézio Muitos trapézios eu acabo soltando pela Por esse ponto Puxando a base da nuca Tá? Aqui não puxa, tá? Só puxa dessa região assim Passou da orelha Para baixo Ok? Fez esse movimento Fez um movimento aqui de aranha aqui em cima E tem um movimento que é muito legal Que é o movimento do... De uma borboleta batendo asa Muito bom para os pitas mais tensos assim Tá? E não é para fazer para baixo É esse momento É saindo para cima Onde os principais movimentos que estão sendo feitos É com esses dois dedos Ainda que pareça que todo mundo está participando Quem está fazendo um movimento de face É essa pinça Os dois dedos... Esses Os movimentos de pinça Antes que os salões de beleza descobrirem isso A concorrência vai ser séria É claro que tem esse aspecto cultural De que o Ayurveda entende normal ser o uso de óleo no cabelo Né? Nossa cultura é isso O máximo que tem de... Parecido é o uso de gel Pedindo... Agora fizesse lembrar uma coisa Eu como vata Sempre pedia para lavar meu cabelo com água fria Nossa... E eu... No sul ainda por cima Imagina Eu... Ótimo para gravar teu vata É Bati-se a toda Ok? Aí é o movimento do Dr. Spock De Daung Prospera Lembra disso? Sabe o que que é isso? Tornado nas estrelas Aqui atrás Essa região é uma região que merece muitos carinhos Relaxa bastante assim Aqui a parte interna da orelha também É super gostoso Lembra que se a pessoa sentir algum grau de aflição Aqui não... Não é fundamental assim você dizer que o certo é mais importante Qual é a relação da pessoa com o que você está fazendo Ok? E assim... Esses movimentos de cafuné Aproveita o nosso brasileiriz E... Faz um bom cafuné na pessoa Às vezes um bom cafuné é melhor do que muita massagem da técnica YZK Entra em contato com a pessoa E a parte que eu normalmente vou assim pra fazer massagem na cabeça Faz massagem como se você estivesse fazendo seu irmão Seu filho, na sua mãe, na sua tia ou qualquer coisa assim Independente se é uma pessoa que você conhece ou não Faz nesse espírito da coisa Certo? Uma massagem carinhosa E... Atenta Isso daqui pode vir pra qualquer um E se a pessoa não aceita o óleo no cabelo Muitas dessas coisas você consegue fazer também Certo? Você não só consegue fazer sem óleo Esses movimentos são mais de deslizamento Esses movimentos sem óleo Fica uma coisa que teu cabelo todo fica embolando na mão Não é legal E aí a mulher tem cabelão O cabelão tá aqui Ok? Na hora que você vai mexer Anjavada você pega Torce o cabelo E aí... Ver o rosto da pessoa Aqui... É... Normalmente... Eu costumo pra pita Dar aquelas batidinhas Pra soltar essa musculatura daqui de cima E aí no final eu pego aqui E puxa um pouco o cabelo da pessoa Soltar bem essa musculatura daqui De novo pra cafa Eu gosto bem mais agitado Pega a orelha da pessoa Calma as apertadas assim Certo? Deu pra entender, né? E pra pita de novo Esse movimento daqui tá bem acessível Pra cafa você poderia trabalhar bastante aqui Entenda que a parte que a gente tá atendendo pra vata e pita de cafa é diferente Os movimentos, certo? São princípios diferentes Pra vata é uma coisa mais Tendo movimento de parada Ok? Vira o rosto pro outro lado Ah, e na hora de virar o rosto, né? Muitas vezes a pessoa tá dormindo Aí, por exemplo Essa postura seria uma postura ruim De virar o rosto E ficar confortável Se eu não tivesse dormindo Eu mexeria o braço dele E aí aqui na hora de mexer Segura pela testa E faz um movimento só Não fica tipo Meu Deus, vai quebrar Então Nessa hora você tem que estabilizar bem a cabeça da pessoa Pede pra ela inspirar E na hora que ela inspira Você muda De lado Ok? E aí de novo a agriação E mais uma vez eu vou mostrar isso O segundo lado de uma forma um pouco mais artística Free Jazz E eu vou mostrar também num ritmo de olhação Onde é mais comum isso acontecer, certo? Às vezes não dá tempo de você fazer um negócio tão devagarzinho assim Massagem na cabeça Massagem na cabeça Muitas vezes eu não faço quando a sessão é corrida Porque eu gasto pelo menos uns 15 minutos Resultar Nesse processo de cafuné Amassa Puxa Passa o shampoo Aí eu só ponho óleo em alguns mãos Por exemplo esse daqui do topo da cabeça Mantenho a mão aqui estável Ok? Vamos ver Para entender mais ou menos como é que é O ritmo de avaliação quando a gente não está Exatamente multiplicando na hora da pessoa Está só mais Andando a ver? Uhum E espiíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Esse movimento seria mais grave ou mais alto? Os dois. Para ser mais grave eu teria que ser mais intenso que isso, eu senti uma certa tensão aqui na parte da coroa, na cabeça dele, por isso que esse movimento veio, aí esse daqui é o que eu chamo de movimento de scanner, ele está escaneando quais são as zonas de tensão na cabeça dele, é um movimento da vida longa e próspera. Esse lado daqui está um pouco mais funcionado. Dá uma passeada como se fosse uma formiguinha vasculhando cada pedacinho. Já está mais soltinho já. E não tem que ter muito medo de brincar de massinha com o rosto da pessoa não, pode brincar. A melhor forma de você aprender a fazer massagem na cor do cabelo e na rosto da pessoa é aprender a fazer no seu. Aprender que você pode pegar e não apertar, não tem problema, vai sobreviver. Ainda estou sentindo uma certa dose de contração muscular, vou puxar um pouco o cabelo dele. Por causa dele bem suave, porque eu já conheço bastante o perfil dele, então sei que eu não gosto de puxar, que puxe tão forte, tem gente que gosta de arrancar os cabelos. Apenas, aí aqui, sinto que deu uma melhorada. Poderia ficar mais tempo assim, esse lado eu estaria pedindo um pouco mais de tempo. a parte do cabelo dele está fofinho, a mão, beleza? Aí é o grande final, esse é normalmente o momento onde a pessoa vai descansar um pouco antes de virar de barriga para cima. Ele já está treinadinho de botar uma mão sobre a outra, o teste sobre as mãos. E aí esse movimento a princípio era para fazer uma mão, outra mão, uma mão, outra mão. Mas por uma questão de adaptação da minha mão, eu faço as duas com a mão direita. E a outra mão fica só dando essa continuidade, certo? Sempre que você tem um machucado ou qualquer coisa assim que não toque o seu movimento do lado A e para o lado B, você se adapta. E no meu caso, esse movimento ficou uma dança, onde eu vou para um lado e eu vou para o outro. Mas a pessoa não sente diferença, porque sempre tem um dedão e um monte de dedo passando. E aí quando a pessoa... ... 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 Quando a pessoa tem um pescoço curto, só dá para fazer assim com a mão. Quando a pessoa tem um pescoço mais alto, como esquerdo, dá para fazer assim com o antebraço. Aqui também dá para pegar o hospital e parar aqui. Dá para dar uma suave espatinha no pescoço. E também dá para puxar um pouco o cabelo. Mexer um pouco nas orelhas. Lembra do espírito do Cafané. Aí você, depois de um tempo, começa a sentir a pessoa relaxando através do som. Beleza? Aí, normalmente, essa é a hora de deixar ela dois minutos descansando, e tomar uma água, não sei o quê, para voltar para vir fazer a parte de virado para cima. Certo? Biscoito? Muito bom. Delícia. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê. Teste coldagem. localizando. 3 3 4 6